Oi gente, aqui é a Raffi e esse é mais um vídeo do canal. Galerinha, eu quero muito que vocês assistam esse vídeo até o final, que vai ser muito legal. Hoje nós iremos montar a nossa árvore gigante de Natal, que eu acho que eu nunca mostrei aqui pra vocês. Tá, ela é grande, óbvio que ela é tipo, não é aquelas árvores de shopping, mas ela também não é uma árvore normal de casa. Ela é grande, bem grande, e vocês vão ver. É, eu acho que 3 metros ou 2. Não, 2 não é grande, tão alto que tão grande. É uns 3, mais de 3 metros, por aí. Então assim, é grande. Enfim, hoje nós vamos montar ela e vocês vão montar com a gente. Por favor, não pulem o vídeo, assistam até o final, tá? Não parece que ela é tão grande assim, mas ela também é aqui. A gente tirou a árvore, que tinha uma árvore dentro de casa, que minha mãe gosta de colocar a árvore dentro de casa. E nós vamos montar a árvore e dar muito trabalho. Essa árvore dá trabalho porque ela é muito grande. A minha mãe, gente, ela é uma decoração, então assim, ela foi correndo comprar bolas novas de Natal. Mas isso é muito legal, olha quem vai estar aqui pra me ajudar. Ignorei a bagunça. Kawazito. E minha mãe e os dogs. O Puffo vai ajudar. E eles são educados, eles não pegam nada, né? Vocês não pegam nada, vocês são bonzinhos. Eles não comem, eles não comem. Igual o Dog Manela. Imagina o Dog Manela destruir as bolinhas. Enfim, gente, deixar muito like nesse vídeo, acompanhe a nossa montagem de árvore de Natal. Nunca fiz vídeo de Natal, vai ser a primeira vez. Então se não tiver muito like, eu nunca mais faço também. Lembrando que esse vídeo é no canal toda terça, quinta, sábado e domingo às 11 horas. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque às vezes o vídeo pode sair num outro horário, por algum problema. Então se você tiver ativado o sininho, o YouTube vai te avisar, fechou? Deixe ideias de vídeo aqui, que vocês querem que eu faça também de Natal, presentes, enfim. Posso fazer, mandando presentes pra fãs, isso é muito legal. E é isso, galera, bora começar, porque, ó, são... Que horas são, qual, ó? Vocês vão ver como é que demora de montar essa árvore, pra montar essa árvore. 8h30, 8h24, pra ser o exato, né? 8h24 e vamos ver quanto tempo que a gente faz. Bora! Ó, coloquei a luz ali, né, pra ficar bom, pra aparecer. E agora vamos abrir o saco, né, fazer o saco. Ó, a gente já pegou algumas caixas aqui, algumas coisas de Natal. Tem mais, né, mamãe? Tem, calma. Tem bem mais. Ó, a gente colocou o primeiro. Só o primeiro é o tamanho que já é, né? Agora tem mais esse aqui. Haja força. Aqui, até atrás. Não tô te ordenada. É muito pesado. Ai, mamãe não sabe onde que é. Ai, perca a cabeça. É verdade, tinha que abrir primeiro. É verdade. Então pode, prontinho. Vamos abrir a landeira primeiro. Um de cada lado. Essa árvore, a minha mãe sempre quis, né, árvore grande, essas coisas aí. Ela comprou algo há algum tempo atrás. A casa nova? Ai, vai ser maior ainda, né, mamãe? A árvore. A gente vai comprar o mais de 5 metros. Tem que ir abrindo todos, né? Tipo, não é só abrindo. Bom, gente, esse é o jeito que a gente monta, né? A gente não é profissional, mas é o jeito que a gente pode montar aqui em casa. Que a gente sabe, no caso, né? Vamos abrindo tudo. Da hora que eu vou... Eu bati o pé no ferro. Olha aqui, tá vendo? Que é um ferro. Já volto. Ó, gente. Já coloquei a segunda parte. Ainda tô desdobrando a segunda parte. E vamos lá, desdobrando. Porque essa partezinha é complicada. Ai, segunda parte finalizada. Agora vamos pra mais uma. Eu vou pegar a escada agora, gente. Terceira parte pronta. Vou colocar a última. A menorzinha. Vamos abrir? Essa aqui é mais facinho de abrir. Parabéns, esse corpo é já bem bonita, arrumada assim, aberta, tá, filha? É, meus braços também. Eu que lute. Bora colocar. Olha aqui a alturinha dela, que eu vou subir. Olha aqui, pra vocês darem uma olhada na altura que tá assim. Vai ter a cabeça no... Cuidado. É bem alta mesmo, gente. Olha ali, chegou na janela. Ah, já tá aberta. Agora a gente vai começar a colocar as bolas de Natal. Primeiro as luzinhas, filha. É, sabia? Sério? Passa todas as luzinhas primeiro, porque depois... Nossa, essa aí é a mais função. Não. Não, ajuda eu. Vamos lá. Bora colocar as luzinhas, galera. Ó, árvore montada. A árvore tá montada. Tem que ir só dar uma olhada nela, quase até o teto. E agora temos os enfeites aqui. Vários enfeites. Tinha mais, hein? Tinha muito, tem muito. Mamãe, tá faltando muita coisa. Ó, essas flores ficam lindas. Gente, vocês não tem noção. Tá faltando coisa ainda, eu vou procurar lá no fundo. Agora. Galera, eu tava... Nossa, eu devo até virar. Ele já conseguiu estragar a árvore. Deu ruim já. Minha mãe foi colocar as luzinhas, porque eu não quis fazer isso, porque é a parte mais chata. Gente, deu um leve curto aqui, mas tá bom. Queimou já a luzinha. Não vai dar pra ligar? Calma, calma. Não vai dar pra ligar? Vai, vamos tentar. Vai pegar fogo. Aonde que você ligou? Na parede? No centro florestal. Você ligou na parede? Na Amazônia, de uma casa só. Aqui na parede que você tentou? Cuidado. Que susto. Ah, ligou. Ligou? Deu uma queimadinha aqui, mas que bom. Galera, olha o horário já. Que eu falei pra vocês que demorava. Eu tô sentada assistindo minha série e assistindo ela colocar a luzinha. Depois vai chegar a minha hora. São 10... Ó, a gente começou a olhar 8h24. Faz duas horas. Quase duas horas. Somente. E tamo aqui ainda. E a gente nem colocou nada ainda. Só tá colocando as luzinhas. Paramos pra jantar, né? É importante. E eu tô dando uma descansada aqui. A gente vai revezando, né? Trocando turno. Agora eu vou esperar mais um pouquinho. Vou se tiver a série aqui. Enquanto ela se coloca a luzinha. Mamãe tem paciência, então ela coloca. Bora, rapaziada. Gente, agora a gente vai fazer um teste pra ver se... Não tem como vai pegar fogo. Faz lá, Calanda. Que é perigoso. Fail. Mano, velho. Fala, sua luz é mais bonita que a minha. Mais branca. Gente. Eu gosto. Luzinhas ligadas. E agora... Ai, gente. Tá ficando tão bonita. Estamos por aqui ainda. Já são 5 para as 11 da noite. Mas tá. Tá ficando muito... Tá ficando muito fofa. Muito linda a árvore. E tem coisa ainda. Mostrou esse, Rafa? Ela queria que eu mostrasse esse. Ah, eu tô com o outro com o gêmeo dele na mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, que fofinho. Olha isso. Que gracinha. Vai continuar. Só espero que a bateria da câmera não acabe. Falei que essa árvore era grande. Falei. Deixa eu ver. Onde que vai o fofinho? Onde eu coloco o fofinho? Aqui, esse aqui, sentadinho aqui, Rafaela. Que foa. Nossa, tem muita coisa. Olha lá, você não pode virar. Ô, não é só entortar a árvore de Natal? Qual é uma bronca? Ah, mas eu entornei vários já. Não, filha. Fica feio. Se eu entorto, você tem que, ó, adequar a... Tem que entortar o baldinho do negócio, não, Rafaela. Só que eu entorto pra segurar. Se não, segura, né? Segura, filha. Tem o ferrinho. Você molda o ferrinho, não, Rafaela. Então, amor, eu tô moldando o ferrinho. Não dá, Rafaela. Entendeu? Opa! Quase acabando. Vou mostrar um pouquinho. Pra vocês. Como é que tá ficando? Ai, gente, tá ficando tão lindinha. E, ó, agora, fiquei sabendo aí pela Mamis, que tá na moda usar o laço em cima. Lá em cima. Ao invés da estrela, né? Não é? Pode ser, mamãe. Pode ser. A gente colocou os laços. Então, estamos finalizando aqui. Ainda tem coisa pra colocar, mas acho que a gente vai acabar... Estão preparados, galera? Ficou tão linda, vocês não tem noção. Ficou muito, muito linda. Olha o horário que a gente acabou. Meia-noite e dez. Ó. Meia-noite e dez e acabamos. Você que ficou até aí merece ver como ficou linda. Vocês vão ver. Vai. Conta. Vai. Corta. Galera, finalizamos a árvore. Meia-noite e dez. Meia-noite e dez são agora. Mas ficou tão linda, tão linda. Deu muito trabalho. Mas valeu muito a pena. E pra você que ficou até o final, vai ver. Não coloca nos comentários qual é o momento que a gente termina. por favor. Solta aí como ficou, editor. Bora. Gente, olha que linda que ficou. Ficou muito linda a árvore. A gente decorou com algumas coisinhas, né? Com alguns presentes, que os presentes a gente não comprou. Nesses aqui são meus, né? Mas enfim, ficou linda demais. Mamãe, filma o par da árvore, pra eles verem aqui o tamanho. Olha a altura do par da árvore. Dá uma olhada, gente. Grande, né? Grande. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Obrigada, mamãe, por me ajudar. Mamãe tá aqui cansadíssima, né? Porque até agora ficamos aqui... Um pouquinho. Um pouquinho cansada, mas finalizamos. Valeu a pena. Então deixa muito like, gente, porque deu muito trabalho. Deixa muito like no vídeo aí. Se inscreve aí no canal. E um beijo. Feliz Natal pra vocês, adiantado já. E é isso. Tchau.